Oi, gente! Eu vou falar hoje sobre o meu processo de abrir mão da visão de mundo eurocêntrica, de estar sempre elevando práticas e costumes e símbolos de culturas europeias, maneiras de pensar da Europa. Não sou contra a cultura greco-romana, que é muito forte na nossa cultura aqui no Brasil. Não sou contra ela, não quero diminuí-la, mas também não quero mais reproduzir essa situação de colocar as culturas da Europa num pedestal, como sendo as únicas legítimas, as únicas de valor, as únicas com base científica, as únicas com base artística, as únicas que são nobres. Porque isso não é verdade, não é mesmo? Todas as culturas têm as suas boas contribuições e suas falhas. Então, o que eu vou contar aqui é o meu processo de abrir mão da cultura eurocêntrica e ter uma visão mais ampla da realidade, da vida e da humanidade. Quando a gente coloca só algumas culturas, como é o caso do eurocentrismo, são algumas culturas da Europa que são colocadas como as mais importantes, de maior valor intelectual ou de civilidade, um grau de nobreza, em relação a todas as demais, a gente acaba empobrecendo a nossa visão da realidade, da vida, da humanidade, o que nós estamos fazendo aqui, o que é o planeta, porque essas são questões que todas as pessoas e todos os povos pensam. E como que a gente pode viver bem diante das dificuldades que todo mundo lida na vida, que é com a doença, com o envelhecimento, o nascimento e a morte. Então, não é só a cultura europeia que vai trazer coisas positivas e explicações interessantes a respeito dessas questões, ou reflexões a respeito dessas questões. Outras culturas também. Quando eu escolho comprar num brechó, por ser uma questão de sustentabilidade, reusar os materiais, e eu vou no brechó e escolho uma saia e uma blusinha indianas, eu estou, em vez de estar escolhendo uma roupa de um visual meramente da Europa, eu estou escolhendo uma possibilidade diferente. E também, através do contato desses elementos, eu posso conhecer aspectos da Índia, de arte da Índia, reconhecer o valor intelectual e cultural da Índia, e achá-los assim tão importantes que eu posso substituir uma camiseta da Nike pela uma blusa indiana. Entende? Quando eu faço com as minhas próprias mãos um sushi na versão vegana, eu estou ali aprendendo uma técnica que um povo desenvolveu para se alimentar de sobrevivência, usando algas marinhas e ali recheando com o que tem. No caso do japonês, era o peixe cru, ou outros elementos, como o arroz e etc., outros vegetais. Então, eu estou aprendendo sobre a cultura do Japão, eu vivencio uma experiência que várias pessoas viveram e posso adotá-la para mim também, em vez de no lugar de fazer um espaguete. Não diminuindo o valor do espaguete, eu também faço espaguete. O espaguete, ele também é uma herança da Itália, em que a humanidade usufrui. Quando a gente tem a oportunidade de praticar o Tai Chi Chuan, a Yoga, o Karate, a Capoeira, nós podemos entrar em contato com a cultura de cada um, de onde se originou essas práticas. O Tai Chi está muito relacionado à saúde e bem-estar, o Yoga também, o Karate e a Capoeira são maneiras de autodefesa. No caso da Capoeira, você vê uma maneira dos negros aqui no Brasil, ou as pessoas marginalizadas, se defenderem da opressão contra o racismo, contra uma sociedade que queria aniquilar essas pessoas. Então, você conhece a Capoeira. A Capoeira, para mim, ela é muito parecida com a cultura ninja. A cultura ninja é nos camponeses japoneses se defendendo do autoritário samurai. Então, novamente, o que eu busco fazer quando eu pego elementos de outras culturas, é abrir a minha mente para além do eurocentrismo. Em vez de, por exemplo, eu tingir o meu cabelo de rosa, que é um processo que não é ecológico, que não é, muitas vezes, biodegradável, que é nocivo para a saúde humana, é nocivo para o meio ambiente, é nocivo para os animais. Então, ao conhecer a cultura rastafari, que é uma cultura de origem de povos que hoje vive ali em torno da Etiópia, é uma cultura que, no caso do cabelo, o rastafari é uma maneira de você cuidar esse estilo de cabelo que pertence ao rastafari, é uma maneira de você cuidar dos seus cabelos. E é um cabelo que ainda é muito marginalizado. Quando eu coloquei esse cabelo e entrei no supermercado, foi a primeira vez que eu fui parada dentro do supermercado, falando você não vai guardar a sua bolsa lá, sendo que eu já tinha guardado a minha sacola. A bolsa que eu estava estava com a minha carteira, né? Mas eu fui parada por causa do cabelo que é associado a um item marginalizado. Até então, eu sempre entrei no mercado, muitas vezes, com mochila e sacola e nunca fui assim... Nenhum funcionário do supermercado veio até a mim falar como que eu tenho que me portar lá dentro do supermercado. Eu sempre pude andar livremente lá dentro, né? Mas a única experiência negativa que eu tive com relação ao meu cabelo, com relação a algum tipo de discriminação, foi essa vez que eu fui nesse mercado, logo depois de eu ter colocado as tranças pela primeira vez. Não, segunda vez, né? E aí eu fui parada nesse mercado aí. Frequentemente, assim, na maior parte, 99% das vezes que eu vou no mercado, numa loja e tal, mesmo com o cabelo rastafário, ninguém me para e não fala nada, né? Mas houve esse acidente e esse acidente teve a ver com o estilo que eu estava usando. A cultura rastafário, na verdade, é uma religião e ela tem vários princípios e tal. Um ícone bem conhecido do rastafário era o Bob Marley, um homem negro da Jamaica que contava a história da resistência dos povos que foram sequestrados para a América, né? Que vieram da África sequestrados. E o Bob Marley é muito associado à maconha. Esse cabelo também, porque ele fumava maconha, né? E o fato de fumar maconha tinha a ver também com a prática do rastafário, né? Que é uma religião. Mas, por exemplo, então esse cabelo está associado, por exemplo, ao uso da maconha, que aqui no Brasil é extremamente negativo, que existe uma guerra contra as drogas. Eu nunca fumei na minha vida, eu sou uma pessoa bem natureba, não consumo açúcar industrializado, sal industrializado, fumar muito menos, né? Mas muitas vezes as pessoas olham para mim e acham que eu sou usuária de maconha. Só que não. Então, isso é uma maneira de eu estar mostrando para vocês, né? O quanto que é importante a gente sair dessa ideia, desse mundo fechado, né? Do eurocentrismo, de uma visão assim minha sobre os problemas sociais, como, por exemplo, o problema da droga, né? Eu sou completamente contra as drogas, mas a maneira como é tratada a questão aqui do Brasil, né? Através da punição e encarceramento, eu não sei se isso está diminuindo o uso da maconha e similares ou se está aumentando. E eu acho que está aumentando. Eu vejo pessoas usando no meu bairro, pessoas usando na cidade, sabe? E alguns anos atrás, quando eu era bem mais nova, você não tinha acesso e contato com essas coisas. Hoje, se você quiser, você tem, né? Então, assim, não está combatendo as drogas. Mas, então, voltando à questão de se desconectar da ideia de que a cultura da Europa é a que tem maior legitimidade, maior base científica, melhor base artística, filosófica. Então, eu não quero diminuir a cultura da Europa, que também é multicultural, que traz benefícios para a humanidade também e malefícios, como qualquer outra cultura, não é? Mas eu não quero nem diminuir, nem colocar no pedestal. Da mesma maneira, quando eu pratico meditação, mesmo não sendo budista, e usufruo desse cuidado da saúde mental, é um pouco esse elemento que vem do Rastafari. É o cuidado do cabelo, é uma maneira ecológica de você lidar com o seu cabelo, é artístico, é legítimo e eu valorizo. Em vez de simplesmente alisar o meu cabelo, ou então usar tintas de uma grande indústria, eu estou usando, eu estou adotando toda uma cultura através do uso do cabelo. O que eu aprendi sobre cuidados do cabelo, como por exemplo, uma mistura de água, vinagre e bicarbonato de sódio, que é uma coisa biodegradável, você lava o seu cabelo com isso, é excelente, não causa danos. Como que eu aprendi com isso? Aprendi por esse elemento do cabelo dread, que ainda é muito marginalizado. Eu entro em contato com uma pessoa que aprendeu com a mãe dela a fazer esse tipo de penteado, a cuidar assim do cabelo. Então, eu estou fazendo uma troca. Não sou contra quem alisa e quem pinta o cabelo, mas não é a minha escolha. Eu não acho adequado. Eu quero só corrigir um pouco o que eu disse antes. Não é que eu acho inadequado alisar o cabelo. Não acho inadequado. A pessoa pode alisar o seu cabelo. Mas assim, eu vou ter que comprar uma chapinha. É todo um mercado industrial. Eu vou ter que comprar elementos que têm tudo a ver com o cabelo alisado. Pode ser feito um cabelo liso sem esse processo? Pode. As mulheres que nos antecederam usavam toucas, usavam outras substâncias que eram mais naturais para poder alisar o cabelo, óleo de coco, uma série de coisas que a gente pode conhecer e usufruir. São culturas que estão aí, abertas, assim como, por exemplo, o cristianismo, o budismo, o islã, que a gente pode conhecer essas culturas. Essas culturas, elas trazem elementos medicinais de uma medicina antiga, como a Umbanda, aqueles banhos de ervas. A gente pode usufruir disso. Conhecer e respeitar. Então, nessa busca de estar trocando elementos da minha vida e posturas da minha vida que são muito focadas no eurocentrismo e elevar sempre e dar destaque sempre à cultura europeia, então é um processo, gente. Quando eu prefiro comprar uma bolsa diretamente de indígenas do Peru, na vida da paulista, em vez de comprar uma bolsa em uma loja, eu estou promovendo aquela cultura, um negócio daquela cultura, um artesanato, um mercado nessa cultura, sustentando essa cultura, valorizando essa cultura. Então, tem todo esse aspecto de sustentabilidade, de conhecer culturas que resistem à colonização, como a cultura da Índia, dos povos da África, do Brasil também, povos indígenas, povos quilombolas, pessoas que vieram sequestradas, que ficaram aqui, escravizadas e criaram sua resistência como a capoeira. Eu posso adotar culturas ou práticas ou costumes que podem me beneficiar e, ao mesmo tempo, beneficiam o meio ambiente, os animais, as outras pessoas ao meu redor, não é? Porque eu penso assim, gente, quando uma coisa é boa, de verdade, ela vai ser boa para você, ela vai ser boa para as pessoas que estão na sua volta, ela vai ser boa para os humanos animais, ela vai ser boa para o planeta, para toda a vida da Terra, né? E esses elementos benéficos, eles estão distribuídos aí, são conhecimentos que pessoas levantaram e que estão aí, né? Como é que eu posso dizer? Eu sou uma pessoa ateia, eu sou uma pessoa ateia, mas isso não me bloqueia, inclusive, eu sei que tem algumas pessoas que são ateias e que têm aversão às religiões. Essas pessoas que têm aversão à religião não é o meu caso, né? Eu sou uma ateia que está aberta ao que o cristianismo trouxe aí para nós, o que deixou de herança aí, né? O budismo, o islã, né? Eu acho muito interessante a questão do ramadã, é uma prática, por exemplo, a prática do jejum também está presente no budismo, está presente no cristianismo. Então, assim, é a mesma maneira que eu vejo a Umbanda. Quando eu vou visitar a Umbanda, né? Numa atividade da Umbanda, eles parecem uma medicina, uma prática de medicina. Então, eu vejo em cada uma dessas culturas que são religiões, uma filosofia, uma prática de uma medicina antiga que ainda pode trazer benefícios, né? A Umbanda com o seu aromaterapia, né? Com aquela defumação, com plantas, com banho de plantas, né? Que lembra um banho de rio, gente. Quando você toma um banho de rio, você está tomando água com plantas ali, né? O banho com sal é um banho de mar. As plantas são conhecidas por muitos povos, né? Desde a antiguidade, que elas podem trazer processos anti-inflamatórios, antissépticos. O sal é antisséptico, antifúngico. Então, você consegue se curar com esses elementos, né? E são elementos que as culturas de diversos povos no mundo entenderam como medicinais e reuniram esse conhecimento, né? E que eles podem ser utilizados ainda hoje. São elementos ecológicos, sustentáveis, econômicos, né? Então, eu queria dizer isso, né, gente? A minha busca por elementos multiculturais é ter uma liberdade de ver, de ter contato com uma visão profunda e complexa da realidade, visões diferentes da mesma realidade. E assim eu posso ter uma maior sabedoria, maior conhecimento de lidar com os problemas da vida e com as pessoas, um melhor relacionamento. É uma maneira de a gente sanar a ignorância. Quando a gente não coloca uma cultura acima das outras, independente de que cultura seja, não é só a cultura europeia. Eu posso colocar a cultura rastafari acima das outras, acima do cristianismo, acima do budismo, eu posso fazer isso, entendeu? Mas isso não é uma maneira sábia. Eu acho, eu penso que uma maneira para a gente sanar a ignorância, na hora que a gente vai se relacionar com as pessoas, nós não podemos nem aumentar, nem diminuir a nossa pessoa e a nossa cultura. Se eu sou cristã ou se eu sou ateia, eu não posso diminuir o budismo ou o próprio cristianismo. Todas as culturas têm os seus aspectos positivos, as suas falhas. Não é só a cultura cristã, que é machista. Não é. Então, é uma maneira de a gente poder estar ampliando a nossa visão e sanando a nossa ignorância perante a humanidade e a natureza. E com relação à apropriação cultural, é um processo completamente oposto. Não é de você valorizar elementos de outra cultura, ampliar a sua visão de realidade, sanar discriminações de etnias. Não tem nada a ver com isso. A apropriação cultural tem mais a ver com aniquilação de culturas, invisibilidade de culturas e o uso desses elementos culturais ao mesmo tempo que destrói a origem desses elementos. Por exemplo, um exemplo banal, quando a Adidas, vamos supor, pegasse elementos tupi-guarani, fizesse uma coleção de roupas com modelos europeus, para vender para a Europa, ganhando muito dinheiro, sem nenhuma participação de tupi-guarani, nem nada. Isso é apropriação cultural. Você esvazia o símbolo dessa cultura e aniquila. Não existe essa cultura, mas ganha dinheiro com ela. Bom, eu não sou contra fazer comércio com elementos indígenas, de culturas diversas e tal, mas desde que as pessoas não esvaziem esses elementos, esses elementos de culturas minoritárias, e que, de preferência, nesse processo comercial, estejam envolvidas essas pessoas da cultura originária. Por exemplo, você vai vender elementos da cultura peruana que tenham pessoas peruanas e indígenas peruanas se beneficiando desse processo, não é mesmo? Então, é isso, gente. Eu acho que é interessante comprar panela de barro, eu faço amendoim porrada com ela, ela é ecológica, se o dia ela quebrar, posso jogar ela no mato, que tudo bem, ela é terra. Então, tem isso, gente. Eu agradeço muito a atenção. Eu não sou uma pessoa que sabe fazer vídeo, meus vídeos são meio toscos, mas eu acho importante falar da questão de usar os dreads, da questão de você usar uma estampa indiana, de você praticar ioga e valorizar essa cultura, cada uma delas, nem acima, nem abaixo, e cada uma com o seu próprio estilo e importância, sem fanatismo, sempre buscando assim, nós vivemos hoje uma crise ambiental muito importante que pode acabar com a vida da Terra, né, gente? Então, nós temos que resgatar maneiras de você levar a vida mais conectada com a natureza, que sigam os fluxos da natureza, que sejam mais fisiologicamente adequadas ao corpo humano, que a ioga pode trazer, que a capoeira pode trazer, maneiras de você até se defender de processos autoritários. Não é só a Revolução Russa que pode nos ajudar. Não foi apenas a Revolução Russa que mostrou como resistir a um processo autoritário de desumanização, né, de aniquilação e de escravidão, servidão, né? Nós temos processos aqui no território brasileiro que são altamente eficientes, né? Pessoas que podem viver sem bancos, como alguns quilombolas e algumas aldeias indígenas, e vivem bem, né, em contato com a natureza, com saúde, com autonomia, né, sabendo fazer seus artefatos, sabendo fazer seus remédios. Nós queremos falar sobre isso, sobre liberdade, autonomia, sanar, discriminações. Então é importante, gente, a gente adotar elementos culturais, conhecê-los, né, e dessa maneira sanar a discriminação entre etnias e as demais ignorâncias. Legenda Adriana Zanotto